Muito bem, continuando com notícias aqui de Piuí, interrompido há alguns meses, a passagem de veículos na cobertura da Feira Livre deve ser retomada nesta próxima quarta-feira, dia 31 de maio. Logo após a revitalização da feira, o piso apresentou problemas, obrigando a Prefeitura a interromper o tráfego no local. A empresa que fez o serviço foi acionada para fazer a recuperação. O secretário de obras e infraestrutura da Prefeitura de Piuí, Tadeu Ferreira, disse em entrevista ao Jornal Alto São Francisco que o piso está sendo substituído sem nenhum custo para o município, dentro da garantia prevista no contrato. Ainda segundo Tadeu, a instalação do piso intertravado vai suportar o intenso tráfego de veículos no local. As obras de revitalização do espaço da Feira Livre tiveram um investimento de R$ 539 mil, sendo R$ 289 mil de recursos próprios da Prefeitura de Piuí.